Chuvas no Nordeste, olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite Olha aí o nosso, nossa quinta-feira chegou hein Nossa, a tão espera da quinta-feira chegou E nós vamos ter a previsão atualizada para hoje Hoje, quinta-feira, dia 23 de maio de 2024 Nós já vemos às 10 da manhã desta quinta-feira Muitas chuvas no litoral do Rio Grande do Norte Paraíba especialmente no litoral norte Também chuvas no litoral do Pernambuco, Alagoas Litoral norte do Ceará também já começa a receber fortes aproximações 11 horas, 12, 13 horas Uma da tarde, então As chuvas permanecem no litoral Leste e nordestino De Alagoas até o Rio Grande do Norte Subindo para a parte norte do Ceará E Rio Grande do Norte também As chuvas já entram ao Agreste Especialmente no Rio Grande do Norte Paraíba E Alagoas Pernambuco um pouquinho mais fraca Mas já chegando ao Agreste Há previsões de chuvas espaças pela Vale do Jaguaribe No Ceará E setor norte do Ceará também Litoral norte do Rio Grande do Norte Também já com chuvas na região de Macau Areia branca 14 horas 15 16 4 da tarde Diminui um pouco Desculpa Reduz a intensidade das chuvas no litoral do Rio Grande do Norte Mas permanece chovendo Ou seja Teremos amanhã e grande parte da tarde Pelo menos até as 16 horas chovendo No litoral do Rio Grande do Norte Litoral norte do Sul da Paraíba Pernambuco Alagoas Chuvas às 4 da tarde No Agreste De Alagoas Agreste sul de Pernambuco Região de próximo a Caruaru Região Agreste da Paraíba Do Rio Grande do Norte E sertão Central e oeste do Rio Grande do Norte Região de Mossoró Próximo a sul Jucurutu também As 4 da tarde desta quinta-feira Ainda chove No litoral norte do Ceará Noroeste Norte do Piauí 5 6 6 da noite Iniciando a noite desta quinta-feira Nós temos chuvas no Ceridó Região de Caicó Jucurutu São Jusabugi Ouro Branco São Fernando São Fernando Toda esta região com chuva Às 6 da noite de hoje Também Ali o início do Oeste Potiguar Região de Serra de João do Vale Triunfo Potiguar Campo Grande Caraúbas Apodi Próximo a Mossoró também As chuvas também no litoral do Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte com muita Muita, muita chuva No litoral leste Hoje Até a noite nós temos chuvas Menos chuva Mas também chuvas Na Paraíba Litoral paraibano Pernambucano Alagoano Sergipano E Baiano Especialmente na região de Salvador Às 18 horas Chuvas também no Agreste Pernambucano Paraibano Como já falamos Norte do Ceará Norte do Piauí E Nordeste do Maranhão 7 da noite 8 9 9 da noite de hoje Previsão de muitas chuvas Na região de Fortaleza Norte do Ceará Ainda chove Em Natal Em todo o litoral leste Potiguar Chuvas também No litoral Paraibano Alguma chuva pelo centro Do Pernambuco Sertão Pernambucano Sertão Paraibano Reduziu muito as chuvas Na previsão Que nós tínhamos anteriormente Especialmente Para o Sertão Paraibano É a dinâmica do tempo O tempo Ele se atualiza A cada segundo Como a chuva pode aumentar Ou diminuir Em própria chuva No momento que está chovendo Imagina a previsão Que é bem antes Então nós tínhamos Uma previsão muito boa Para o Sertão Paraibano Para o Sul do Ceará Para os Sertões Central E Oeste do Rio Grande do Norte Houve uma redução Mas A previsão de chuva É isso O que acontece Sempre se atualizando O tempo Nós temos que entender isso Tá certo A previsão do tempo Não é profecia Profecia bíblica Que se realiza Profecia de Deus Que se realiza Previsão É O que Se tem Como O que acredita Que vai acontecer Pelos modelos Que nós temos No momento Os ventos vão mudando A temperatura vai mudando Pressão vai mudando Umidade vai mudando Então tudo isso vai mudando A previsão do tempo Esta é a imagem Para as nove da noite Dez Ainda chove Em todo o litoral Cearense Fortaleza também Sertão do Rio Grande do Norte De Oeste Paraibana E Natal Com muita chuva Onze da noite Meia noite De hoje Quinta para amanhã Sexta-feira Chove em todo o litoral Potiguar Região Dos sertões Pouca intensidade No Rio Grande do Norte Paraíba Chuvas nos sertões Sul do Ceará Norte do Ceará E região do Jaguaribe Também na região central Poucas chuvas No norte Do Piauí Nordeste do Maranhão Salvador Com alguma chuva Também na madrugada Uma da manhã Já da sexta-feira Ainda chove Nos sertões Do Rio Grande do Norte Natal Atenção Natal Região Metropolitana Previsão de chuva Durante todo o dia De hoje Quinta-feira E amanhecer Na sexta Ainda chove Muita chuva Região central Do Ceará Com alguma chuva O litoral também Nordeste do Maranhão Uma da manhã Já da sexta-feira Duas Três Quatro Cinco Cinco da manhã De amanhã Sexta-feira Ainda chove Natal e litoral Recife também Com chuvas Região central Do Rio Grande do Norte Com sereno Uma chuvinha bem fraca Central do Ceará Norte do Maranhão Também chuvas fracas Seis da manhã Sete Oito Nove Dez E aí dez horas Da sexta-feira Amanhã Dia vinte e quatro De maio Vamos passar Sexta-feira A partir das zero horas Eu completo aqui Então Parte da manhã Com muitas chuvas No litoral norte Seis da manhã Dez horas Chovem de Natal E litoral leste Até Recife Salvador e região Também com chuvas Litoral norte Do nordeste Diminui as chuvas Mas Natal Vejam Tem o segundo dia De chuva Quinta-feira Hoje Muita chuva Amanhã Continua chuva Uma redução Mas continua chovendo Sexta-feira Quinze horas Chuvas no litoral E agreste De Alagoas E Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte Norte do Piauí E do Maranhão Sexta-feira Cinco da tarde Centro do Rio Grande do Norte Com algumas chuvas espaças Sertão Paraibana Sertão Paraibana Agreste da Paraíba Pernambuco Alagoas Sul do Ceará Norte do Piauí Norte do Maranhão Amanhã Sexta-feira Cinco da tarde Seis Sete Oito Nove Dez É dez da noite De amanhã Sexta-feira No Rio Grande do Norte E Ceará Algumas chuvas espaças Onze Meia-noite De sexta para sábado Ainda chove em Natal Algumas chuvas Transitam pelo interior Do Rio Grande do Norte Chegando O Vale de Aguari Do Ceará Chuvas fracas Alguma coisa No sertão Paraibana Agradecer a todos os amigos Que mandaram muitas mensagens ontem Agradeço muito As mensagens são uma forma De nos ajudar no canal Nós não pedimos Contribuição financeira Mas quando você Manda alguma mensagem Alguma figurinha Lá nos comentários O Youtube aumenta As visualizações Nos ajudam muito Então se você puder curtir Compartilhar Se inscrever Ajuda muito A manter o nosso trabalho Nós estamos no canal Chuvas no Nordeste Um forte abraço Que Deus abençoe Que chuva bem o Nordeste E até o nosso próximo encontro